Eu fiz uma, que nem eu peço, né? Que eu fiz uma rifa, né? Pra doar uma decoração, fazendo uma decoração pra pessoa, que a pessoa compra... Então, no caso aí, a senhora já trabalha com eventos? Já trabalho com eventos. Eu já coloquei já exatamente aquilo que eu tenho, né? A pessoa que for fazer aniversário mês que vem, no outro ano, alguma festa, alguma coisa, a senhora tá fazendo essa rifa, já dando uma decoração pra pessoa. Bacana, hein? Isso, que é já pra poder arrecadar o dinheiro pra mandar, pelo menos, pra oficina, né? Que ele, pelo menos, ande. Ele andando, já dá pra trabalhar. Hoje tem que ver essa parte elétrica dele aí, que queimou toda, né? Tem que ter um mecânico de parte elétrica, tem que ter duas lanternas, a pintura, né? É muita coisa, né? Fica em torno de quanto, mais ou menos? É, o que me passaram na média do valor, fica em torno de cinco mil reais tudo, né? Cinco mil reais tudo. E é muito alto pra senhora, né? Mas agora é, né? Porque não tem da onde tirar. Se eu tivesse, pelo menos, trabalhando, eu poderia ir pagando aos poucos e arrumando. Mas como o carro, ele é um principal meio de trabalho, então automaticamente eu fiquei desempregada.